Olá, eu sou a Marina Reck, tenho 28 anos, moro no município de Poá, São Paulo. Eu sou formada em técnica em nutrição, mas nunca atuei na área. Só faço bolos, às vezes, né? Sou boleira e cantora. Mais cantora do que outra coisa. E, assim, na minha jornada cantando, eu comecei em 2011 a cantar na noite. E daí parei, comecei, parei de novo. Voltei em 2019, né? Com a Carica Coragem, porque depois que minha filha nasceu, eu achei que eu não poderia voltar a cantar. E aí eu tomei coragem e voltei. Mas agora, em 2020, tive que parar de novo. Então, foi um grande balde de água fria que eu levei. E fiquei muito decepcionada, né? Por estar começando novamente e ter que parar de novo. Porque isso aconteceu muitas vezes na minha vida, né? Tanto profissionalmente, como toda a minha vida. E daí, de repente, a Nádia apareceu na minha vida com a semana do Monetizando a Voz. E eu achei aquilo incrível, sensacional. Eu nunca tinha visto alguma coisa parecida com aquilo. Então, eu me identifiquei com ela, com a história. E agarrei. Falei assim, eu vou agarrar, essa é a minha chance. E se eu piscasse ela desaparecer, eu não vou me perdoar nunca. Então, eu tinha que pegar uma vaga naquele curso que ela tava falando do locução essencial. E foi o que eu fiz. Agora eu tô na turma 4, né? Faço parte dessa turma maravilhosa do locução essencial. E eu só tenho a agradecer. Porque eu evoluí muito como na locução. Mesmo antes, eu não tendo. Eu tinha um sonho embutido de ser locutora. E isso me ajudou muito. Muito mesmo. Na minha percepção comigo mesma. E é isso. Eu só tenho a agradecer. A galáxia é o limite. E é isso. Só gratidão. Pelo locução essencial, a Nádia, Jeff e toda a equipe. Obrigada.